Música Este é o segundo vídeo da nossa série gravando sua banda com o Ripper Nesta série mostro como gravar e produzir sua banda no Ripper Iremos começar este vídeo conectando os microfones da bateria Esses microfones serão conectados nas entradas físicas da interface de áudio O primeiro microfone que iremos conectar é o microfone que está captando o kick Nesta série de vídeos não irei me aprofundar muito nas características dos microfones E nem em quais microfones deveremos usar Irei apenas mostrar os posicionamentos para melhor captar Aqui o nosso assunto é como conectar o mundo externo no Ripper Para saber quais microfones usar e como posicioná-los para melhor captar o que deseja Você encontra um vasto material, tutoriais, vídeos, artigos e manuais em PDF Em nosso site musical.net Veja a sessão Home Studio Este é um microfone específico para gravar kicks de bateria Posso posicioná-lo bem em frente ao buraco da pele do bumbo Também utilizo um travesseiro dentro do bumbo para ter um som mais fechado e ter mais controle sonoro E dependendo do estilo da música e também da pegada do baterista Posso utilizá-lo dentro do bumbo colocando-o em cima de um travesseiro Também, dependendo do estilo da música, posso vir a usar dois microfones como esses Posicionando um bem próximo do bumbo e outro um pouco mais afastado Mas não posso deixar de dizer que em muitas situações Conseguimos obter uma excelente sonoridade Posicionando o microfone a uma distância média do bumbo Sempre o apontando para o buraco da pele Depois de posicionado o microfone Conectamos o cabo nele E a outra extremidade conectamos na entrada física da interface de áudio Aqui estou assumindo que a interface de áudio possui preâmpos de microfone Em suas entradas Caso a interface de áudio não possua preâmpos de microfone Nas entradas será necessário então utilizar um pré-amplificador de microfones Um pré-amplificador externo No vídeo anterior configuramos a entrada 3 para receber o sinal do kick Sendo assim conectamos o cabo que vem do microfone do kick na entrada física 3 da interface de áudio Agora vamos conectar o microfone da caixa O estilo da música requer que a caixa fique com uma sonoridade bem natural Então irei posicionar o microfone de caixa não muito próximo da pele E apontando para um ponto entre o aro e o meio da pele da caixa Normalmente esse posicionamento funciona bem Quanto mais próximo apontarmos o microfone para o aro Mais som metálico iremos captar Quanto mais para o centro apontarmos o microfone Iremos obter mais corpo e menos som metálico Para timbrar a caixa eu uso normalmente abafadores de pele Para reduzir a ressonância E também para ter um controle maior sobre a sonoridade em geral da caixa Este ângulo de posicionamento do microfone ajuda o baterista Porque fica mais difícil atingir com a abaqueta o microfone assim posicionado Agora conectamos o cabo que vem do microfone da caixa na entrada 4 da interface de áudio Isso porque no vídeo anterior configuramos no hippie a entrada 4 Como sendo a entrada que irá receber o sinal vindo da caixa Agora vamos para os tons Começaremos com recton e depois com floor tone Nos tons eu costumo utilizar o mesmo ângulo de posicionamento de microfone que uso na caixa Costumo abafá-los um pouco com toalha de papel e fita adesiva Depois disso os conecto na entrada 5 e 6 da interface de áudio E para finalizar a microfonação da bateria Iremos posicionar os microfones de overhead Posicionamos esses microfones acima do conjunto da bateria Daí o porquê de chamarmos esses microfones de overhead Porque eles ficam acima da cabeça do baterista Posicionamos um microfone no lado esquerdo e o outro microfone no lado direito Eu costumo apontá-los para a pele da caixa A ideia aqui é captar a bateria como um todo Como se fosse um único instrumento E ela é Sempre meço com o auxílio de uma corda A distância de cada microfone para a caixa Aqui é onde obtemos a imagem estéreo da bateria Onde a caixa fica no centro Depois de posicionados corretamente os dois microfones overhead Conectamos seus cabos nas entradas 7 e 8 da interface de áudio Muito bem Estando os microfones da bateria corretamente posicionados E seus respectivos cabos conectados nas entradas corretas da interface de áudio É chegada a hora de darmos uma equilibrada nos níveis de entrada de cada microfone Com o objetivo de obter a bateria soando como um único instrumento bem encorpado Faremos isso no próximo vídeo Até lá